Entrepelado que a gente acha que sim Dizem aí que sim, né? Me falaram que sim também Me falaram que eu entrei pelo adicente, mas Anunciaram também, né? Mas será que é verdade, né? Brincando, eu já... K4 Minutes, cheira disso 10, salve, salve, cultura 2DS Como é que você tá? Esse cara é fera Aquele pado horrível, né? Ele é nick dele Ele não tinha lido o nick dele Esse cara é fera Esse cara não é fera, tá?